Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Mais um bate-papo começando hoje aqui na TV Solar. Hoje nós vamos apresentar aqui e falar um pouquinho da Solar Group e com o Maurício, que começa lá na operação também do time da Solar Group. Então, para começar, seja bem-vindo, Maurício, e fala um pouquinho sobre você e sobre a sua entrada na Solar Group. Como que foi essa união entre você e a Solar Group? Fala para a gente, por favor. Legal, Ricardo. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal da Solar TV. Eu tenho 25 anos de energia, né? Nas veias aqui. Eu sempre trabalhei no mercado de energia, passei por hora e gás, comecei efetivamente em geração de energia, uma empresa da Indy, e aí fui navegando dentro do hora e gás durante muito tempo, e aí esses dois mundos, em algum momento, se convergiu, né? O hora e gás começou a se transformar em empresas de energia e lá, e durante esse período, eu cuidava de todo tipo de fonte de energia, né? Hidráulicas, térmicas, pontes através do hora e gás, etc., e também solar e eólica. E aí, o ano passado, a gente começou a conversar com a Solar Group nesse desafio. A Solar Group é uma empresa que tem crescido significativamente, a gente gosta de dizer que tem crescido exponencialmente, e isso é uma realidade. Quando eu cheguei aqui em janeiro, eu percebi realmente uma empresa que se transforma numa velocidade incrível para atender as mais diversas demandas do mercado, né? E aqui eu estou, desde janeiro, um desafio bastante interessante, que passa por transformar a organização, profissionalizar a organização, mas principalmente transformar pessoas, né? Para que as pessoas entendam a dinâmica desse mercado, estejam preparadas, treinadas, capacitadas, atraindo talentos no mercado também, porque uma empresa como a nossa, com as ambições que a gente tem de crescimento, não consegue crescer se não for através de pessoas, né? Então, a gente tem investido muito nessa criação de cultura e desenvolvimento de gente, realmente. Que legal, que bacana. Bom, e é um desafio, né? Todo crescimento exponencial é um desafio constante, e a gente sabe que a Solar Group realmente é isso mesmo. É um crescimento que todos da cadeia observam, porque foi uma empresa que começou ali e, de repente, foi tomando uma proporção junto com o mercado, ela foi acompanhando junto com a sua linha de produtos, com o time, né? Toda hora, eu acredito que o time está dobrando aí, então é uma coisa bem bacana. Exatamente. Fala para a gente dos processos dentro da Solar Group com esse crescimento tão rápido, Maurício. Você sabe que um dos principais valores da Solar Group é ter qualidade nos seus produtos e o segundo é ter disponível produto no mercado, para o mercado, né? Então, os nossos principais clientes são distribuidores, né? E como os distribuidores também estão enfrentando esse crescimento exponencial, o que a gente precisa, dentro de casa, dentro dos nossos processos, é garantir que os produtos estejam disponíveis quando o meu cliente precise desse produto. E quando o integrador demanda do meu cliente distribuidor esse produto. Então, eu diria que juntar essas duas, esses dois mundos entre qualidade e produtos é um dos maiores desafios que a gente tem. Então, a gente está duplicando a nossa capacidade de produção esse ano. A gente tem um investimento dos 8 milhões de reais e uma nova unidade. A gente tinha três fábricas, tem ainda, três fábricas em Itapevi. Estamos abrindo uma quarta fábrica em Santana, aumentando ainda mais a nossa capacidade de produzir, né? Isso significa trazer mais gente, mas também significa comprar máquinas. O timing de trazer uma máquina, instalar e começar a produzir com essa máquina é um timing longo. Então, você pode imaginar que os nossos planejamentos sempre começam muito anterior. A gente sempre faz apostas bastante importantes para o mercado. Então, a gente apostou no crescimento de 2022. Graças a Deus o crescimento está acontecendo. E nessa aposta a gente comprou novas máquinas, novas trusoras, tal, que estão chegando e estão sendo instaladas em breve, né? Que vai aumentar ainda mais a nossa capacidade. E quando a gente fala em desenvolvimento de processos, um processo que a gente coloca muita energia é justamente o processo de desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento de melhores soluções, de estruturas que são mais confiáveis, estruturas que suportam diferentes pesos ou diferentes condições de ventos, etc. Que sejam mais flexíveis. Porque no final do dia, o nosso cliente atinge todo o território nacional. Então, a gente precisa entregar um produto para ele que funcione bem no Norte, Nordeste, mas no Sul também. Então, a gente hoje investe muito dinheiro em desenvolvimento de novos produtos que trazem essas características flexíveis, mas sem perder a qualidade, sem perder a robustez do produto como deve ser no telhado brasileiro, né? Sim, com certeza. E quando a gente fala de produtos, né? Eu vi que são muitas novidades que estão vindo por esse ano. É, temos boas aí. O que você puder contar. É, temos boas aí. Temos boas novidades. Eu diria que tem duas ali que já estão em fase de teste com o nosso cliente. Uma que me chamou super atenção, porque é uma ideia muito simples, e parece muito simples, mas tem muita tecnologia por trás dessa ideia, né? Que é uma solução de dreno. A gente chamou essa solução de Dreno Plus. E, na prática, ele ajuda a drenar essa água que vai acumulando nas placas, e com o tempo, ela vai acumulando sujeira e a diminui a potência, né? Ou a eficiência das placas. Então, com uma solução muito simples, muito democrática, eu diria, porque não é uma solução cara, e democrática também, porque ela atende aos diversos tipos de módulos solares, né? Módulos de placas solares. A gente consegue garantir uma maior durabilidade da eficiência das placas e diminuir o tempo de limpeza, necessidade de limpeza das placas. Então, essa solução é o Dreno Plus. E uma outra solução que a gente está trazendo para o mercado é o Fibro Plus, que é uma solução para ateliados fibro-cimento. Também muito inteligente, porque ela parece uma diminuição de qualidade, etc. Mas, no final do dia, os testes têm mostrado para a gente que ela ganha muito em eficiência da instalação, muito no transporte. É uma solução extremamente competitiva para os nossos distribuidores. E, por fim, ela traz maior robustez. O que a gente tem visto é que essa solução pesa menos no telhado e ela traz mais benefícios em termos de fixação em estrutura de fibro-cemente. Então, são duas novidades aí que estão chegando no mercado, que a Solar Group está colocando bastante energia e faz parte do nosso DNA. É sempre trazer coisas novas aí. Tem umas outras novas acontecendo, mais para o final do ano, mas essas aí eu prefiro ainda não trazer. É segredo ainda. É. Maurício, é bem legal isso que você colocou do Dreno, dessa parte. São produtos que têm que ser desenvolvido quando tem usina rodando para você perceber o que você precisa. Então, a gente vê vários produtos que foram aperfeiçoados dentro da Solar Group, foram melhorados. A gente até comenta com alguns integradores, falando que realmente o produto era assim, agora o produto está de um jeito que a gente quer. Você entendeu por quê? Isso é legal você ter um suporte, uma engenharia que escuta o integrador e que vá a campo ali mesmo perceber, olha, isso aqui não deu tão certo ou pode melhorar. E isso, como que você enxerga isso, Maurício? Porque eu acho isso muito positivo. A gente enxerga isso como fundamental. Eu diria que esse é um dos principais valores da Solar Group, é entender o que dói no nosso cliente. E o nosso cliente está, na verdade, depois, o nosso usuário está depois do nosso cliente, porque a gente vende para os distribuidores e os distribuidores vende para os integradores. Então, o que dói, dói os integradores. Então, algumas coisas que a gente tem feito, por exemplo, o nosso time comercial hoje é composto por engenheiros. E a razão disso são pessoas que têm conhecimento técnico para entender o que está doendo no telhado brasileiro. A gente investe também muitas sessões de WhatsApp ou roundtables junto com os integradores. A gente tem atraído pessoas do mercado que também têm experiência em telhado para entender como que a gente facilita a vida do instalador. Como que a gente deixa a vida do instalador mais simples, mais eficiente, mais rápida. Porque essas pessoas ganham quando eles ganham eficiência, quando eles instalam mais módulos em menos tempo. e podem partir para o próximo projeto e assim por diante. Então, a gente tem uma busca incansável por isso. Por trazer eficiência ao telhado, trazer maior confiança ao telhado, etc. Então, muitos dos nossos movimentos têm essa variável como a variável principal. E acho que o grande segredo, e não é um grande segredo, na verdade, mas a grande vantagem que a gente tem é isso. É ter se ouvido atento ao integrador. Entender exatamente o que dói para eles e poder transformar nossos produtos em produtos melhores para eles no final do dia. Essa engenharia conectada, tanto a engenharia dos integradores como a engenharia de vocês, fabricantes, é primordial para o sucesso de todos, para o sucesso do mercado. Exato. A gente fala que a gente não pode ser acomodado. Ah, o produto está aí, está bom, já está dando certo. Não. Exato. Sempre tem alguma coisinha que pode ser o pulo do gato, vamos dizer assim. E que pode fazer o negócio mudar completamente. E eu sei que vocês estão alinhados com os integradores, porque a gente conversa com muito integrador, na última pesquisa que a gente fez, a gente percebeu isso, e isso é muito bacana, tá? Agora, falando de pós-venda, Maurício, como é que funciona o processo de vocês, assim, hoje, como vocês se organizam com pós-venda? Então, cada vez mais, essa interação com o usuário final está aumentando, está crescendo. Então, o que a gente tem feito efetivamente? Tem trazido, atraído pessoas do mercado que têm essa experiência no telhado, e essas pessoas têm sido os ouvidos e os defensores dos interesses, dos integradores dentro da Solar. Então, todo integrador que tem algum problema, ele tem um canal de acesso à Solar Group hoje, algumas pessoas recebem essa solicitação, trafegam dentro da organização completa para dar a solução para o cliente, e a gente tem que fazer isso de uma forma muito rápida, porque muitas vezes o cara está no meio de uma obra, etc., e a gente tem conseguido essa eficiência. Mas a gente só conseguiu isso quando a gente começou a colocar pessoas dedicadas para o nosso pós-venda, né? Então, pessoas que entendem das dores e vestem a camisa dos nossos integradores dentro da organização e defendem os interesses dos integradores dentro da organização. Então, é muito legal. Tem sido uma boa experiência e a gente recebeu muito bons feedbacks por ter montado essa estrutura de pós-venda, realmente. Legal. Então, quer dizer, além de vocês colocaram, internalizaram pessoas capacitadas que entendem exatamente o que o integrador precisa, estão em contato com os integradores, e aí você também tem a questão também de levar para o integrador o que o integrador hoje precisa, assim, de produtos diferenciados, além da estrutura solar fotovoltaica, como é o caso da drenagem, da limpeza, que isso é um ponto muito interessante, né? Exato. E aí, quando eu falo de pós-venda, também você tem ferramentas de pós-venda, né? Por exemplo, assim, como que... Dúvidas na montagem de uma estrutura. Como que ele consulta isso? Ele vai ter uma ferramenta em vídeo, uma ferramenta impressa? Como que é essa questão? É interessante essa sua pergunta. A gente está melhorando nossa infraestrutura de internet, de site, realmente, adicionando mais vídeos, mais formas de montagem, etc. Melhorando a qualidade dos materiais, dos manuais, etc. E a gente começou algumas sessões técnicas, a gente está chamando de sessões técnicas, com integradores e distribuidores, onde a gente monta grupos de trabalho, grupos com 10, 20, 30 pessoas, e a gente fala, efetivamente, como montar uma solução, como fazer manutenção à solução. Isso tem ajudado bastante também a humanizar, vamos dizer, o que muitas vezes está em material, está no manual, etc. Quando você traz isso dito, quando você traz isso efetivamente demonstrado com produtos, eu acho que ajuda bastante no entendimento do integrador. Então, a gente tem feito essas sessões ali, tem sido bem interessante. E a nossa ideia é aumentar ainda mais as sessões técnicas. Isso aí, aí facilita para todo mundo, né? E essa busca de facilidade, o integrador ali, ele ganha tempo na instalação, a empresa também, ela tem um time estratégico, não um time gigante para poder solucionar coisas que às vezes um simples vídeo já passaria esse conceito ali da montagem, essa dúvida, né? Então, isso faz todo sentido. Muito bacana, pessoal, esse bate-papo aqui com a Solar Group. Quem não conhece a Solar Group ainda, está entrando no mercado, é uma empresa que tem destaque na parte de estruturas, de fornecimento de estruturas para todo o setor e diferentes soluções, diferentes linhas de produtos. Convido a todos a conhecer, né? No site da Solar Group e também consultar aí como ela pode ajudar o seu negócio a desenvolver cada vez mais. É isso, né, Maurício? Legal. Ricardo, agradeço pelo convite, também agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da Solar Group e eu quero me colocar à disposição. A gente tem uma estrutura 100% aberta, tanto eu quanto todos os diretores e todo o time de gestão da Solar Group. Temos ouvidos atentos e abertos a conversar com qualquer um dos nossos clientes, né? Sejam eles distribuidores, integradores, qualquer tipo de cliente, realmente a gente gosta dessa interação. Então, nossa casa está aberta, pessoas que querem conhecer nossas instalações, nossos canais de comunicação estão todos abertos. então, mais uma vez, obrigado, Ricardo, pela oportunidade e ficamos à disposição. Eu agradeço, obrigado e nos falamos em breve. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e se tiver alguma pergunta para o time da Solar Group, é só fazer aqui na descrição desse vídeo. Maurício, obrigado mais uma vez e nos falamos. Até! Grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho